Bom dia, pessoal! Hoje estamos a passeio, vamos parar aqui para comer alguma coisa rapidinho. Estamos a caminho do Hotel dos Dinossauros. É um hotel que oferece momentos muito agradáveis, graças a tecnologias em robôs. Na recepção do hotel também, todos são atendidos pelos robôs dinossauros. O hotel fica aqui na cidade de Kamagori, em Aitken. É um hotel futurista que possui vários robôs e esses robôs trabalham dia e noite para tornar a sua estadia uma experiência tecnológica inesquecível. E vamos almoçar? Salada com folhas, frango e laranja. Gente, eu jamais poderia imaginar que eu fosse comer uma salada dessa, mas eu confesso que é gostoso. E você, se arriscaria? Uma pizza, opa! E um macarrão, né gente, com bacon, que não pode faltar. Uma das coisas que eu mais gosto desse restaurante é o suco de laranja. É um suco bem concentrado, com sabor bem forte e é uma delícia. Também tem outros sabores de suco, né, como de uva, limão e outros. Bom, mas na minha opinião, o melhor mesmo é esse suco de laranja. Bom, vamos terminar de comer, né, e vamos até o hotel. Um restaurante bem simples, bem aconchegante. Aqui fica a parte dos sucos. Gente, realmente os sucos todos têm um sabor muito espetacular. Mas, como eu falei, o de laranja é o de laranja e não tem jeito. Bom, muito obrigada por assistir o nosso vídeo. Fiquem com Deus e o próximo vídeo estarei postando o hotel dos dinossauros. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto